Você acha que todo jihadista merece o nosso respeito? O quê? Vamos conversar? Namastê, você também, você tá legal? Eu quero saber... Olha, eu não tomei meu remedinho, então eu tô muito louco hoje. Quando eu digo que o Brasil é uma palhaçada, as pessoas às vezes me atacam dizendo que não é bem por aí. Vamos então falar sobre uma coisa que o mundo inteiro tá comentando? Porque o Brasil tem esse poder de fazer palhaçada, de fazer mal e fazer com que o mundo comente sobre isso. Sabe do que eu tô falando? Claro que você já sabe, né? Comecei o vídeo falando sobre jihadista. Bom, então vamos dizer o que foi que aconteceu. O Ministério da Justiça escreveu em seu perfil oficial, no Facebook, que jihadistas vêm ao Brasil para trazer mais progresso ao país. E que, por isso, merecem o nosso respeito. O what? What é o quê em inglês, tá? Pera aí. Pera aí. Vamos começar de novo? Jihadistas vêm ao Brasil para trazer mais progresso e merecem o nosso respeito. Mas será que o Ministério da Justiça sabe o que é jihadista? Ou seja, será que existe alguma pessoa que realmente trabalha no Ministério da Justiça que sabe o que tá falando? Porque a sensação que me dá é que a pessoa é responsável por escrever coisas no perfil oficial do Facebook do Ministério do Governo da Justiça. Mas enfim, a sensação que me dá é que essa pessoa que trabalha lá é o estagiário do estagiário do estagiário. Porque é uma pessoa que não tem o mínimo de noção de história, de fatos de que estão acontecendo no mundo. Nem precisa entender muito de história para saber que todos esses atos super violentos desses terroristas que estão deixando o mundo empolgorosa vêm do povo jihadista. E aí eu te pergunto, como é que o Brasil vai receber de braços abertos terroristas? É uma coisa que não faz sentido nenhum. Bom, como é que tudo isso começou? Essa frase foi escrita em resposta a um comentário sobre uma campanha do governo contra a xenofobia. Mas o que é xenofobia? Porque essa palavra é complicada, né? Bom, a explicação pode ser tão extensa, mas eu vou falar de uma forma bem sucinta, bem clara, tá? Essa palavra vem do grego. A palavra xenos significa estrangeiro. E phobos significa fobia. Então, para ser bem sucinto, é uma fobia de estrangeiro. É o preconceito, é o ódio ao povo estrangeiro. Xenofobia é uma coisa inaceitável. Não dá para aguentar. Não dá para aceitar. Mas também a gente não pode aceitar que grupos terroristas tenham o nosso respeito, que sejam recebidos de braços abertos. Você não pode matar Deus e o mundo, fazer acontecer e falar, não, venha para cá e venha fazer o Brasil crescer. Essa campanha mostrava a foto de uma senhora, neta de espanhóis e também portugueses. E foi postada, como eu já disse, na página oficial do Ministério da Justiça, dentro do Facebook. E vim acompanhada do seguinte título. Imigrantes de todas as partes do mundo ajudam a construir o nosso país. Claro que é verdade, a gente sabe disso. Isso acontece no mundo inteiro. É? Eu sou imigrante, eu moro em outro país. Os meus avós eram imigrantes. Construir uma família no Brasil. Mas foi através de um comentário que a gente viu a seguinte frase. Abre aspas. Imigrantes pacíficos são bem-vindos. Já os jihadistas devem ser bloqueados de entrar no Brasil. Fecha aspas. Aí, em resposta, o Ministério da Justiça disse o seguinte. Ou melhor, afirmou que era preciso abre aspas. Desconstruir alguns conceitos. Fecha aspas. Mas vá! Pera aí! Gente, eu tô muito louco já. Pera aí, pera aí. Eu vou respirar. Olha só o que eles escreveram. Eu vou ter até que pegar o meu computador pra ler, porque não tem jeito. Então, vamos lá. Abre aspas. Os jihadistas, assim como qualquer outro povo de qualquer outra origem, vêm ao Brasil para trazer mais progresso ao nosso país e merecem respeito. Fecha aspas. Diz o texto postado pela pasta e ainda, pasmem, esse texto foi curtido por duas pessoas. isso é prova de que tem muita gente que não tem noção do que tá acontecendo no mundo, né? É muita gente inculta nesse mundo. Mas então, tá. Eu não vou ficar aqui dando aula de história, não vou ficar aqui falando de fatos, mas eu vou te explicar de uma forma muito simples o que é isso. O que é jihad? É um esforço cotidiano de dedicação espiritual dos fiéis, sem conotação necessariamente militar. Mas isso é uma forma de distinguir entre os muçulmanos sunitas, não violentos, e os violentos. Então, jihadistas é aquele grupo terrorista. A gente tem que deixar bem claro que o fato de uma pessoa ser muçulmana não significa que ela seja violenta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O jihadista, sim, é essa facção violenta que bota terror no mundo, que faz esses atos violentos de degolar pessoas, de assassinar, de fazer acontecer. Então não dá pra dizer que o jihadista é muito bem-vindo porque ele traz progresso no país. Bom, essa resposta oficial ficou apenas algumas horas no site do governo, no site do Facebook, tá? Depois o próprio ministério disse que isso foi considerado, abre aspas, um erro absurdo, fecha aspas. É mesmo? Um erro absurdo. Nossa, depois de tanto tempo, né? Não pode. Não pode ter esse tipo de erro. O Ministério da Justiça não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Você não pode falar que um jihadista é muito bem-vindo, que eles fazem um progresso de uma nação. Porque isso é uma prova concreta de que as pessoas que estão lá não sabem o que estão fazendo. O estagiário do estagiário do estagiário não está nem um pouco preparado. O chefe do estagiário do estagiário do estagiário não checou essa informação. Que o chefe do estagiário do estagiário também não checou. Que o chefe do estagiário não checou. Que o estagiário não checou. Então como é que pode deixar na mão de uma pessoa tão não preparada esse tipo de comunicação? Não pode. Não está certo. Isso faz com que o Brasil sirva de piada para o resto do mundo. Ou você acha que as outras nações não falaram que o Brasil é um grande circo? Onde as piadas são muito sem graça. É lamentável. Esse tipo de coisa só serve para não chocar. Só serve para mostrar que as pessoas não estão preparadas. só serve para mostrar que esse tipo de coisa a gente precisa ter cuidado. Todo e qualquer tipo de informação que é colocada na internet precisa ser checada. Precisa ser analisada. Esse nosso papel de falar de pôr a nossa cara tapa é muito importante. E ainda mais de um órgão tão importante como esse no Brasil. Que não tem noção do que está fazendo. Não adianta depois de colocar uma barbaridade dessa dizer que isso foi um erro. Mas que já está consertado. Porque não é assim que funciona. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Essa não foi a primeira vez que esse tipo de erro acontece através desse site. Sabe por quê? Não sabe, mas eu vou te falar. Há um tempo atrás um outro post do Ministério da Justiça provocou um certo frissão também. Era também uma campanha contra a xenofobia, tá? O post tinha um jovem negro. E os dizeres do post eram o seguinte. Abre aspas. Meu avô é angolano. Meu bisavô é ganês. Brasil. A imigração está no nosso sangue. O quê? Peraí. Não precisa nem pensar muito em história pra saber que o povo africano veio para o Brasil como escravo. Eles não escolheram morar no Brasil. Então a imigração não está no sangue. Tá tudo errado. Olha, não vou nem ficar falando muito sobre isso aqui porque eu vou ficar muito nervoso, vou ficar muito atacado e não também preciso do meu remédio urgente. Brasil. Brasil. Imigrantes dessa nacionalidade vieram para o nosso país traficados, escravizados. Isso não é um exemplo de imigração que tenho dito. Não vou mais ficar falando sobre isso não. Porque isso é uma falta de vergonha na cara. Isso é uma falta de sacanagem. Brasil. Tá na hora de pensar bem quem é que cuida da sua mídia social. Tá na hora de avaliar quem está trabalhando pra você. Porque isso não é um serviço. Isso é um desserviço. Aliás, como tudo nesse país, né? Ó, não quero mais ficar me estendendo nesse assunto. Já cansei. Eu sei que outros erros absurdos como esses vão acontecer no futuro porque parece que não tem ninguém pra checar, né? Tá tudo errado mesmo? Mas eu quero saber de você o que você acha sobre isso. Você acha que o Brasil tem que abrir as suas portas pros jihadistas porque eles vão trazer um pouquinho mais de progresso pro país? Ou de repente são que nem esse povo? Pra bombardear o Congresso, o Senado, tudo e começar tudo de novo, né? Porque não tem explicação pra isso. É muita burrice. É muita falta de conhecimento. É muito despreparo de um órgão que tem que dar o exemplo. O que você acha desse tipo de erro do nosso ministério? Você acha que isso é uma coisa perdoável? É assim que funciona? É esse o exemplo que o Brasil quer dar pro mundo? O que você acha disso? Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, não esqueça de, por favor, apertar o botão like, de compartilhar nas suas mídias sociais e também, muito importante, se não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva porque assim você fica sabendo de novos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri